Fala meu aluno, tudo beleza? Tranquilidade? Aqui fala é o professor Telmo, seja bem-vindo a mais uma aula. Hoje vou falar de polígono, esse polígono aqui que é chamado de trapézio. Para você resolver essa questãozinha, você precisa saber uma propriedade do trapézio, certo? Para achar x, y, z e w, eu vou revelar uma propriedadezinha que vai facilitar sua vida e muito. Então assista esse vídeo até o final e se você gostar, voadora no like, compartilha, faça aquele comentário maroto e vem comigo. Vamos nessa, galera? Então, pessoal, primeira coisa para resolver um exercício que envolve trapézio é preciso que você saiba que trapézios são quadrilatos que têm apenas um par de lados paralelos, certo? Esses par de lados são chamados de base. Guardem isso, guardem essa aqui. Trapézios são quadrilatos que têm apenas um par de lados paralelos. Quais são os lados paralelos desse trapézio aqui, gente? Esse daqui não é paralelo com esse daqui, não é? Então, e o de baixo aqui sim, né? Então, esse aqui de cima é paralelo a esse aqui de baixo. Então, a gente já sabe quais são o que é a base menor e a base maior. Feito! Outra coisa que você precisa saber e lembrar, né? Melhor, lembrar, né? Ângulo raso. O ângulo raso é esse daqui, né? Então a gente vai usar isso aqui para achar os valores x, y, z e w. E essa propriedade. Então, vamos lá. Primeira coisa que eu vou fazer é o prolongamento. Está vendo aqui? Eu vou fazer um prolongamento dessa linha aqui. E repare aqui, eu consigo já achar o valor de x. O total não dá 180? Sim. Então é só subtrair isso daqui. Olha só o que eu vou fazer, gente. 180 menos 118 vai dar 62. Então, isso aqui é o valor de x. Muito fácil, tranquilo, né? Mas como que eu faço para achar y? Bom, como lá em cima, essa linha de cima é paralela a essa linha aqui de baixo, não é? Então, eu posso trazer, olha lá, esse ângulo y aqui de cima aqui para baixo. Por causa o quê? Dessa propriedade. Eu sei que essas duas linhas são paralelas. Então, esse ângulo aqui é o mesmo que esse ângulo daqui. Beleza? Então, isso aqui também vale o quê? Y. Se aqui vale y, o que eu posso fazer? Olha, ângulos opostos pelo vértice, eu posso também pegar 180 menos quem? 62, que a gente achou. Que vai dar 118 também. Ou, você nem precisar fazer essa conta. Ângulos opostos pelo vértice, isso aqui é igual a 118. Muito tranquilo, né? Duas opções. Estou mostrando para vocês as duas opções que dá para fazer. Agora, o z. Ângulos opostos pelo vértice. Está vendo aqui? Esses dois ângulos aqui são opostos por quê? Por vértice. Então, eles são o quê? Iguais. Então, z diretamente é igual a 115. E agora, para achar o W. Para achar o W, eu vou fazer o prolongamento dessa linha. E como eu sei que as bases, a base de cima e a base de baixo são o quê? Paralelas. Esse ângulo aqui, ele é igual a esse ângulo aqui de baixo. Olha só, bacana, né? Você viu o efeito que eu fiz para você entender? Eu posso trazer esse ângulo daqui de cima aqui para baixo tranquilamente. Porque eu sei que são paralelas e são iguais esses ângulos. Então, aqui vale z. Se aqui vale z, a gente consegue já determinar, né? A soma de z, eu já sei qual o valor de z. Z vale 115. Então, o que eu vou fazer? 180 menos 115 dá 65. Esse é o valor de W. Está resolvido. Achamos valores de x, y, z e W nesse trapézio. Galera, eu espero que você tenha gostado. E gostaria mesmo, se você está estudando para fazer o vestibular, o Enem, e essa matéria de trapézio, você tem que guardar isso aqui, tá? Faça uma anotação no seu caderno para você revisar isso aqui antes da prova. Naquela semana antes da prova, guarde que trapézios são quadrilados que têm o quê? Apenas dois par de lados paralelos. Chamados base menor, base menor, base maior e base menor. Feito. Grande abraço. Vou ficando por aqui. Até a próxima.